Fala galera, conferiu a atualização do NX Moto 2, tá? O jogo de moto brasileira online para celular e para iOS também, tá? Pro iOS não saiu a atualização ainda, que lá tá mais complicado, tá? Mas tem a versão online no iOS com física nova e tudo mais. Muito da hora, tá? Moto nova que veio aqui no Android. Novo menu, V-Star 360 e AK-1600, tá? Vou selecionar aqui AK-1600, ó. Jogar e coloquei roupa nova também, ó. Essa camisa aqui, ó, é nova, tá? A terceira camisa. A segunda camisa também é nova, tá? Essa é a preta, ó. E a penúltia camisa também é nova, tá? Essa é a vermelha com a lista preta ali, ó. Vamos aqui em jogar. Aqui é online, tá? Se você quiser jogar online, tô sem internet. Depois eu jogo online pra vocês verem. Vamos clicar no botão jogar, aguardar um pouquinho, né? Pronto, olha só. Nova casa do personagem. O mapa todo é novo, tá? Foi arrumado aquele bug, ó. Você encostava o personagem na parede e ficava grudado, né? Parecendo uma RAM escalando um muro. Gráfico, deixei em alto, ó. Já foi. Se liga a sua casa do personagem. Essa aqui tá muito top, hein, mano? Essa casa do personagem tá chave. Ali você vem ali, ó, na cama. Dorme, né? Senta no sofá se quiser, ó. Aí você sai aqui, ó. Durca o cantinho. Fica a sua moto na garagem da casa, ó. Vamos subir na K-1600, meu parceiro. E lancei um sistema bem top também. Se você cortar muito de giro, o escape da moto vai ficar vermelho, tá? Na K-1600 eu lanço aqui esse sistema. Tá bugando, infelizmente. Mas na maioria das motos tem esse sistema, tá? Se você cortou muito de giro, o escape vai ficar vermelhão igual fogo, velho. Bem real mesmo, tá? Olha, K-1600 na chapa, hein, família? Tô pra lançar o novo jogo de moto, tá? Vai ser lançar o Xambo no Grau essa semana ainda. Agradecidos a abençoar lá pra sexta ou sábado. Vou lançar também essa semana o Arte do Grau online. O novo jogo de moto online, tá? A física também vai dar bem na hora. A animação do personagem e tudo mais. Eita! Brevemente vou lançar também o meu jogo de bicicleta. Vai ter modo online e tudo mais. Brevemente vou lançar outro jogo de carro online também, tá? Nossa, tem uma porrada de jogo pra lançar aí, rapaziada. Muito, muito um jogo mesmo, tá? Esse mapa aqui tá muito da hora. Foi um mapa que demorou muito pra ser feito. Demorou quase um ano, velho. Quase fecha um ano pra esse mapa ser concluído, tá? Porque o PC do mano tava fazendo o mapa, deu problema. Ficou um bom tempo parado, tá? Mas um mapa bem diferenciado, né? Olha por aí, velho. RL Monstro, na K-1600. Mais vídeo, né? Que fica a oficina do jogo, não tô achando. No offline, você achar a oficina é bem fácil, cara. Tem a localização ali na tela, velho. Tem um simbolozinho da chave, né? Com a outra chave de fenda. Fica mostrando os metros, tá? Tô a 500 metros da oficina. Grau na praia. Eu coloquei os colizor, você não cair na praia, tá? Se você encostar ali, você vai cair, ó. Manobra, manobra. Manobra tá tendo na K-1600, ó, pai. Nossa! Nossa, aqui não sobe não, velho. K-1600 na chapa, hein, família? Ali a base da PRF. O joguinho tá bem da hora, tá? O joguinho tá da hora. Dá pra se divertir jogando com os amigos e tudo mais. Olha que massa, meu parceiro. Esqueça tudo, hein? O trânsitozinho aí fluindo, ó. Amarok zona no trânsito, né? Tudo mais. Vou colar na oficina pra dar aquela equipada top na moto. Eu vou arrumar só a oficina na Start, tá? Que tá dando trabalho você entrar aqui na oficina e já abrir as configurações da moto, tá? Ó, e eu tô vendo que em todas as motos, tá vendo? Sempre fica uma coisinha pra você arrumar, cara. O complicado é isso aí de jogo, tá? Mas isso aqui eu consigo arrumar de boa, tá? Cadê que não abriu a oficina? Ó, ele tá abrindo só quando você chega aqui num canto. Eu vou arrumar isso daqui a pouco mesmo, tá? Se for só no... No offline vai ser de boa. Agora se for no online tem que entrar moto por moto, tá? Deixa eu... Assim é ao vivo mesmo, ó. Ligar a internet aqui, ó. Pra nós entrar no modo online, tá? No modo online eu vou selecionar Start. Vamos de Start. Você quer jogar online com os amigos? Só ligar a sua internet. Você clica no modo online, ó. Aí clica em conectar. Aí tem duas salas feitas aqui, né? Poucas pessoas atualizaram o jogo. A atualização saiu 3 da manhã. Então, meus amigos, vai na Play Store, atualiza o jogo, tá? Tem um link na descrição e no comentário do vídeo fixado, tá? Nome do jogo, NX Moto 2, tá? Tem pra Android e pra iOS, ó. Vou entrar nessa sala aqui, ó. Miguel, né? Tem três pessoas. Aqui você coloca seu nome, ó. Sua moto. Aí se você quiser jogar no offline, você vai em jogar. Se você quiser jogar no online, você vem aqui em online, né? E faz as paradas tudo aqui, ó. Sala privada não tem nenhuma feita. Vou entrar na sala do Miguel ali, ó. Miguel. Vamos lá. Ó, ele tá ali com a... Com a moto. Tá com o Taigão, né, velho? O cara tá com o Taigão, ó. Tá com o Taigão preto, ó. Tô com a Startona ali, ó. Cortadão de giro brabo. Apareceu o Mano com a XRE ali, né? Olha só. Entrou o Mano com a XRE, né? Quatro pessoas na sala, né? Daquele modelão. Daquele realizão top por aqui, ó. Aqui no online você consegue trabalhar também, tá? Aqui fica a oficina do online, ó. Você já começa do lado da oficina. Bora ver se a oficina tá normal aqui no modo online, né? Aí a oficina no online tá de boa, tá? Já no offline tá dando mais trabalho, ó. Olha que da hora. O sistema de fioscapes ficar vermelho aqui no online. Eu não coloquei, tá? Senão não ia conseguir liberar a realização da semana. Vai demorar muito, ó. Mas tá a chave, meu parceiro. Módulo, antena, né? Muita modificação, ó. Coloquei só o kit da Titan. E já era, né? A Start tá montada. Galera, finalizar o vídeo por aqui, tá? Deixa o likeão aí. Baixa o jogo. Se debita jogando com os amigos aí no final de semana, né? Curta bastante o final de semana. Aquele modelão. E só macha que voa, ó. Primeira pessoa, ó. Ó o grauzão, grauzão. E comenta também o que você achou do mapa, tá? Se gostou do estilo dele e tudo mais. Do meu ponto de vista, esse mapa vai ficar muito da hora. Quando eu lançar ele num jogo de carro, né? Que a aparência dele é mais que um jogo de carro, tá? O estilo e tudo mais. Eu achei pelo menos no meu ponto de vista, tá? Coloquei aqui no NX Moto 2 pra dar uma diferenciada, né? Tava precisando de mapa novo aqui no jogo. Só tinha esse por enquanto. E vou conseguir achar, né? Consegui fazer por enquanto, tá? Olha que da hora. Ó o grauzão, ó. Vamos descer por aqui, ó. Se não tem as manhas, não entra não, hein? Playboy. Tem umas partes muito boas. Você dá uns graus aqui mesmo, né? Tem muito espaço, né? Não é aquele mapa com pouco espaço pra você andar com a moto. Olha que da hora. Puxou. Corte de giro no estartão, ó. Pé no banco. Só no controlinho, ó. Perna cruzada. Dois pés no banco. De lado, ó. Serra é doido. São os grausão chave que decolam, parceiro. Sai daí, Tik Tok. E é isso. Deixa o like nos comentários. Se for novo no canal, se inscreva, tá? E só marcha que voa. Falou. Fui. Fui, 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 tá? Deixa também algum jogo que eu vou estar gravando aqui pro canal, tá? Ou jogo de carro, de moto, caminhão, não sei. Dependendo do jogo, eu posso estar gravando aí uns conteúdos chave pra vocês, tá? Só aproveitar. Tá vendo que o escape tá normal, né? Promadão. Agora eu vou cortar muito de giro que ele vai ficar todo vermelho, ó. Esquia só. Isso aqui da oficina, ó. Toma e corta de giro. O escape vai ficar vermelho, família. Dá atenção aí, ó. Tô cortando giro. Tem que cortar giro um tempinho. Olha aí, ó. Ficou vermelho, ficou vermelho, ó. Ficou quente. Você tem que encostar a perna ali, meu filho. Faz churrasco, hein? Olha o escape vermelho aqui. Tem que cortar giro, ó. Parou de cortar giro. Escape mudou a cor. Muito da hora esse sistema, né? Sistema top, é no jogo, ó. E comenta também alguma coisa que você quer que tenha no jogo, tá? Que ainda não tem. Qualquer sistema aí que você tiver a ideia, tá? Manda pra nós aí que eu posso estar colocando no jogo pra lançar nas próximas atualizações, tá? Tchau. Tchau.